Olá, pessoal! Neste dia 1º de agosto, terça-feira, teremos nosso tradicional café da manhã, na Superintendência Regional de Santa Catarina, às 9 horas da manhã. Este convite é para todos os ansefianos e funcionários da Polícia Federal, ativos e inativos. Sobre a cavalgada de setembro, em breve será definida data e horário. Aguarde! No dia 29, sábado, teremos o Arraiada Federal. Começa às 14 horas. Será no Centro de Eventos Brande, com o estacionamento na frente e ao lado no estacionamento do Bradesco. Inscrições até dia 27, quinta-feira. Contato 3348 4039. Até o próximo boletim!